E vamos então ao e-mail dele que diz assim Olá André, meu nome é papapapapá, sou seu fã, acompanho seus vídeos sempre que posso. Espero que você leia esse e-mail, pois preciso de sua ajuda. Minha história é um pouco fora do comum. Eu conheci uma garota através da sua melhor amiga. Certo dia, começamos a nos comunicar por redes sociais. O tempo foi passando, vivíamos brincando, sorrindo e cada vez mais apegados um ao outro. Com isso, fui criando algo diferente em meu coração. Eu não queria mais ser só um amigo dela. E decidi contar isso a ela. Criei coragem, liguei, falei o que estava acontecendo. E ela disse que também sentia algo além da amizade, mas tinha vergonha de falar. O porém, André, é que ela mora distante de mim. E nunca nos vimos pessoalmente. Olha lá. Nessa hora, as pessoas que vivem relacionamentos virtuais ficam com raiva de mim. Gente, eu ainda mantenho a minha opinião sobre isso. Ainda. Se amanhã eu vou mudar, não sei. Mas a minha opinião sobre esses relacionamentos que começam... Então, veja bem. A internet, ela facilitou muito nossa vida e não sabemos onde a tecnologia vai parar. Se amanhã nós iremos atender o celular e, na verdade, vai formar o holograma da pessoa, exatamente do jeito que ela está vestida, sabe? Nós não sei. Não sei o que vai acontecer, onde vai chegar, não sabemos. Então, a tecnologia encurta distâncias, mas não substitui o contato. A tecnologia encurta a distância, facilita a comunicação, mas nunca vai substituir o contato. O olho no olho. Então, cuidado. Eu começo a criar expectativas, fantasias, tal, em cima de um perfil. Essa é a verdade. Tá. Vamos continuar aqui. Nunca nos vimos pessoalmente só por chamadas de vídeo. Bom, começamos a namorar. Estamos há três meses juntos. Com essa distância vieram as discussões. Inseguranças. Ciúmes. No começo, ela ligava pra mim quase todos os dias. Mas, com isso, depois de alguns dias, tudo foi mudando. Só eu que começava a ligar, mandar mensagens carinhosas, ligava pra desejar bom dia, enquanto ela raramente ligava. Isso me deixa muito triste, pois eu gosto muito dela, não tenho vontade e nem coragem de terminar. Mas, esse modo que ela me trata, me deixa indignado. Não sei que atitude tomar e tenho medo de magoá-la com alguma palavra que eu possa dizer pra que nosso relacionamento melhore. Meu querido, olha isso. Gente, ela tá te tratando mal, tipo, ela já não tá mais nem aí pra você, só que você tem medo de magoá-la com alguma palavra. Ela não tem medo de te magoar com as atitudes que ela tá tendo. Gente, quando a gente tem esse medo de falar, é porque nós estamos quase com um pezinho na dependência da pessoa. Então, a gente tá tão, né, assim, obcecado pela pessoa, que a gente se anula. Então, eu tô sofrendo, eu tô não sei o que, mas eu engulo, eu não falo. Porque eu tenho medo que se eu falar, a pessoa vai me deixar. A pessoa vai embora. A pessoa vai se sentir magoada. Então, dane-se eu, né? Eu posso tá magoado, eu posso tá, né, estraçalhado. Mas não tem problema. Desde que, né, eu guarde as coisas, desde que ela mantenha-se ao meu lado. Ainda que seja, né, desse jeito escroto, mas tudo bem. Ela não me dá atenção, não liga, não sei o que, né. Não, 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 não. Ah, mas tudo bem, né? Pelo menos ela tá do meu lado. Sinto que não sou importante pra ela. Já perguntei a ela inúmeras vezes o que ela sentia por mim e ela dizia e diz sempre que me ama, que gosta de mim, tá se planejando pra me ver. Mas no meu coração sinto que isso não é verdade. Que ela só quer me iludir, mas eu gosto tanto dela e quando eu estou me decidindo colocar um ponto final em tudo, ela vem e me demonstra que tudo o que eu penso é errado. E novamente me torno a pensar se vale a pena. Estou precisando de um conselho pra que caminho seguir, que decisão tomar. Desde já agradeço. Um abraço. Bom, meu querido, primeiro, tem que ter o contato. Tem que haver o contato. Ah, tá se planejando pra me ver, não sei o que. Bom, então que haja esse planejamento, que a gente realmente se encontre. Porque distância é, ó, um saco. É o O do Borogodó. Até cidades próximas, tipo 40 quilômetros, já é complicado. Quanto mais longe, então, pior. Então precisa ficar muito esperto, porque assim, ó, isso vai pesando num relacionamento. Distância, viagens, papapá, final de semana separados, não tem possibilidade de estarem juntos. Não é uma coisa que favorece um relacionamento, não. Eu vejo que tem essas coisas, elas desfavorecem bastante. Então, primeiro tem que pensar sobre essa questão da distância. Tem que pensar, então, ah, tá se planejando pra me ver? Então, vamos planejar isso aí. E eu também tenho que repensar essa minha atitude de não querer falar. Eu preciso repensar essa minha atitude. De não querer falar, porque eu tenho medo de magoar, porque eu tenho medo de... Por quê? Porque eu estou engolindo sapos. Em nome de quê? Então, eu estou me deixando, eu não estou me posicionando. A gente tem que identificar, gente, se a gente está se posicionando ou não num relacionamento. O fato de eu ter medo de falar aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu estou pensando, o fato de eu não falar, já demonstra que eu não estou tendo postura e posicionamento diante do relacionamento. Então, para eu cair numa anulação, ó, é só um empurrãozinho. Aí eu, pum, caio numa anulação rapidinho. Eu vou me anulando, vou me deixando, vou ficando pra trás. Aí a coisa é grave, hein? Pode trazer um sério quadro de dependência emocional. Precisa ficar esperto, precisa tomar muito cuidado com isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Gravação privada, os meus livros, tá? O meu site, o treinamento emocional. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri